E após muita polêmica e um longo prazo de espera, foi inaugurada hoje de manhã a UPA da Zona Norte de Presidente Prudente. A unidade é para atendimentos de urgência e emergência. A obra que estava prevista para ser concluída no primeiro semestre de 2015 teve um investimento de cerca de 3 milhões de reais e contará com atendimento 24 horas, o que animou os moradores. Vai melhorar bastante, porque às vezes a gente tinha de deslocar para ir no Ana Jacinta ou no Santana e aqui ficou próximo da nossa residência. De acordo com o prefeito Nelson Bugalho, para manter os atendimentos da nova unidade serão feitos ajustes e retiradas de recursos de outras secretarias. A UPA deverá ser mantida por meio de um consórcio, assim como ocorre na unidade do Ana Jacinta. O município não tem condições de suportar a continuidade de investimentos, como por exemplo, pavimentação, recap, na forma como fazíamos e também abrir a UPA. Era uma questão de opção, era uma questão de escolha. Optamos por escolher e melhorar ainda mais a saúde de Prudente. Para autoridades locais, a nova unidade representa um verdadeiro avanço na área da saúde em Presidente Prudente. Essa é uma UPA Porte 2, com capacidade para atender de 9 mil a 10 mil pessoas mês. Então, isso agrega muito na garantia da saúde dos moradores do município de Presidente Prudente. Dona Nair, que acompanhou a história desde o início, disse que está ansiosa para ver a UPA funcionando. Eu fico feliz de ver hoje que tem uma UPA aqui perto, porque se é precisar alguém, né, tomara que não precisa, mas se precisar, né, a gente tem aqui, ó, bem pertinho, 2,4 anos da minha casa, quase. Obrigado.